Mexeu com o psicopata, tá louco doente O bonde, porta-fuzil, pistola, vários pente Convoquei logo o Murilo, eu não quero saber de nada E tive que falar, tive que falar Logo eu criminoso, logo eu chapa quente Que gosta de roubar banco, só enquadra o gerente Tu tá de caô, tá de palhaçada Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Logo eu criminoso, logo eu chapa quente Que gosta de roubar banco, só enquadra o gerente Tu tá de caô, tá de palhaçada Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Mexeu com o psicopata, tá louco doente O bonde, porta-fuzil, pistola, vários pente Convoquei logo o Murilo, eu não quero saber de nada E tive que falar, tive que falar Logo eu criminoso, logo eu chapa quente Que gosta de roubar banco, só enquadra o gerente Tu tá de caô, tá de palhaçada Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Logo eu criminoso, logo eu chapa quente Que gosta de roubar banco, só enquadra o gerente Tu tá de caô, tá de palhaçada Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara Murilo Azevedo é foda, nós só joga na cara